A Faculdade Senai da Paraíba está presente aqui na Paraíba, no município de João Pessoa, desde o ano de 2016, quando tivemos a faculdade credenciada pelo MEC e o seu curso de Automação Industrial autorizado e começando a funcionar desde 2016. Nós temos um grande diferencial, que são os talentos humanos, os nossos profissionais, os nossos docentes com a experiência grande na área do nosso curso de graduação em Automação Industrial. Nós temos uma infraestrutura totalmente voltada para o curso e áreas complementares. Nós temos cursos voltados para o setor industrial, com foco grande no setor industrial, visando o desenvolvimento e a produtividade do setor industrial no estado da Paraíba. E como não poderia deixar de ser, nós temos a inovação. A inovação que está presente no DNA do Senai. E isso está presente nos nossos cursos de graduação, nesse conjunto de fatores que fazem com que a gente possa afirmar que a Faculdade Senai da Paraíba tem um grande diferencial no nosso estado. Para tanto, nós temos aqui, no município de João Pessoa, o nosso curso de graduação em Automação Industrial, dando o prosseguimento, inclusive, a uma carreira na área de Automação Industrial, aqui no Senai da Paraíba, que começa com o técnico em Automação Industrial. A gente tem um curso de Tecnólogo em Automação Industrial e temos também turmas já formadas de pós-graduação em Automação e Controle de Processos Industriais. Então, nossa expertise, sem dúvida nenhuma, tem sido a Automação Industrial dentro desse cenário da Indústria 4.0. Mais recentemente, nós iniciamos a implantação de uma unidade vinculada a esta faculdade no município de Campina Grande. Em breve, nós teremos autorizado pelo MEC o funcionamento do curso de Tecnologia em Defesa Cibernética lá em Campina Grande, onde nós devemos estar já oferecendo, através do vestibular, em 2022.2, o curso de Tecnologia em Defesa Cibernética. Como vocês podem perceber, oferecer cursos diferenciados, eles estão presentes não só na graduação, como vocês vão perceber também na pós-graduação, onde a gente tem, desde cursos na área de Compliance, cursos na área de BIM, extremamente importante para o setor da construção civil, onde a gente tem cursos desde de gestão de pessoas, de auditoria e na gestão financeira. Então, a faculdade tem esse diferencial, de ter cursos diferentes para as diversas áreas do setor produtivo do Estado da Paraíba. E essa é a nossa missão, ofertar, promover a qualificação em nível de graduação, pós-graduação, de profissionais diferenciados para o Estado da Paraíba e regiões circunvisíveis. Olá, eu sou Ana Paula Cruz, coordenadora de pós-graduação e extensão da Faculdade Senai da Paraíba. A pós-graduação, ela é pensada e desenhada para atender a realidade do mercado. Dentre os cursos que são ofertados, nós temos o curso de graduação, de pós-graduação, em automação e controle de processos industriais, cursos de tecnologia BIM aplicada à construção civil, complais na gestão tributária, modo de mercado, entre outros, com carga horária mínima de 360 horas, com aulas acontecendo aos fins de semana, seja na sexta ou sábado, quisenalmente, ou aos sábados, quisenalmente. Fora os cursos de pós-graduação, nós temos os cursos de extensão e esses cursos têm uma carga horária menor, mas também desenhada e pensada para adequar-se à realidade do mercado do nosso Estado da Paraíba. Quem tiver interesse de fazer qualquer curso voltado para pós-graduação e extensão, Olá, pessoal! Meu nome é Carlos Eduardo Gomes, sou professor e coordenador aqui do curso superior de tecnologia em automação industrial. E hoje vou falar um pouco para vocês qual o perfil desse profissional que é a Faculdade Senai da Paraíba Forma. Eu vou chamar ele do perfil PIS, que é um profissional que vai ser responsável por planejar, instalar e supervisionar. Aí você pode me perguntar como ele vai fazer isso, através de competências que serão ensinadas aqui no nosso curso. Desde a leitura e escrita técnica até a implementação de sistemas automatizados que vocês vão ver em seguida aqui. Vejam aqui, o primeiro ambiente que eu vou apresentar para vocês é o ambiente de projeto. Ou seja, já no primeiro período do curso, o aluno vai ter acesso a softwares de desenho, onde ele vai poder planejar, ou seja, realizar os seus projetos. Na sequência do curso, nós temos também as disciplinas de programação, já que o profissional de hoje é uma das competências indispensáveis para um profissional em automação industrial, é trabalhar com a programação e assim também implantar sistemas supervisórios, conforme eu estou mostrando aqui, tanto na tela do PC, como no próprio IHM dessa planta aqui, ou seja, dessa micro destilaria de álcool. Assim também como a comunicação entre redes industriais, conforme estarei aqui apresentando através desta planta aqui. E, para fechar, veja, dentro de uma planta aqui, uma planta de manufatura, diversas competências o aluno vai aprender para que ele, quando ele chegar no ambiente de trabalho, ele não vai sentir dificuldade. Desde CLPs, sensores, aplicação da pneumática, eletropneumática, a própria robótica, a programação robótica, fechando toda a manufatura em automação industrial. Então, essas competências vocês vão aprender aqui conosco no curso superior de tecnologia da Faculdade Senai da Paraíba. Venha nos conhecer. Nós estamos de portas abertas, nós estamos de braços abertos para mostrar por que a gente faz tudo com qualidade, com comprometimento e com inovação. Porque você sabe, onde tem inovação, tem Senai. Música